Eu não sei se vocês prestaram atenção aí na farmácia de vocês, mas nos últimos meses tá vindo alguns medicamentos pra farmácia sem aquela tarja amarela de genérico, por exemplo esse nitrato de miconazol. Vocês veem que antigamente ele tinha ali uma tarja amarela lá embaixo com um gizão bem grande, falando medicamento genérico. Alguns medicamentos estavam vendo essa mudança, né? Eu não sabia o motivo deles terem mudado, eles terem tirado, que pra mim e eu particularmente, eu, Jameson, né? Eu sei que muitos colegas têm opinião contrária a isso, né? Mas eu acho que pra nós é um grande avanço. Só por que não tem aquela tarja genérica da gente tá todas as vezes explicando o genérico, pra mim já é um grande avanço. Se bem que hoje em dia o genérico já, como ele tá sendo bem difundido ali pela mídia, por todos os lugares, estão parando de queimar mais o genérico, também na pandemia teve uma demanda, assim, explosiva de genérico, hoje em dia as populações tá aceitando bem esses medicamentos. E eu vou comentar com vocês aqui a mudança que teve, né? E trazer um vídeo pra você aqui de uma moça que eu vi lá no Instagram explicando assim de forma bem didática. Eu achei bem bacana o vídeo dela e eu vim conversar com vocês aqui um pouco sobre, né? Que eu achei bem legal. Se você não me conhece, meu nome é Jamilson Barros, já atuo em farmácia desde 2008. Monta esse canal aqui pra me te ajudar. Você que tá aprendendo aí a trabalhar com farmácia, esse canal aqui é pra você ficar por dentro de todas as atualizações. Essa atualização aqui é bem importante pra vocês ficarem por dentro. Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo dela, pra não ficar muito longo aqui. Ó, presta atenção aqui, pessoal. Medicamentos genéricos estão vindo sem a tarja dos medicamentos genéricos. Oi, farmácia. Pra quem não conhece, eu sou farmácia que agora trabalha no SUS. Essa semana aí, passada, eu recebi abastecimento lá na farmácia. Eu recebi um item que é o... Pessoal, o Instagram dela é essa daqui, ó. Oi, farmácia. Oi, farmácia com S no final, tá? Esse aqui é um vídeo público que tá lá no Instagram dela. Então qualquer pessoa pode acessar e é só ir lá. Paracetamol. Aí na embalagem dele, sabe quando você sente que tá faltando alguma coisa? O... É, realmente, o paracetamol, ele ficou... Eu até postei lá no meu Instagram esse dia, o paracetamol, ele ficou bem legal. Assim, eu achei o comprimido, pra você ver. Você olha a embalagem dele ali, aquele da União Química. Ficou muito top, cara. Muito top, pelo menos eu achei, né? É... Vocês não me seguem lá no Instagram ainda? Me segue lá. Vai lá no arroba aqui do balconista. Lá eu posto muita coisa também bacana pra vocês lá. Pois, eu tava faltando alguma coisa. Tava faltando o quê? A tarte do medicamento genérico, que é padrão da embalagem do paracetamol. Porque o paracetamol, como a gente já sabe, é um medicamento genérico. Pra quem ainda não consegue diferenciar o medicamento genérico do medicamento de referência, o medicamento genérico, ele carrega como nome o princípio ativo dele. E as pessoas identificam o medicamento genérico com aquele G bem grandão na embalagem. O paracetamol, que é um medicamento genérico, não tá vindo mais com esse G. E aí a gente foi atrás pra tentar entender o que aconteceu. Quando a gente recebeu algum medicamento, algum material que tá fora do padrão, que tá fora do que a gente tá acostumado, a gente precisa abrir uma notificação. Fazer uma farmacovigilância, né? No caso do paracetamol, a gente viu ali que tava faltando alguma coisa na embalagem. Então a gente precisa desconfiar, de repente, que seja um medicamento falsificado, que acontece muito, tá? Esse foi o primeiro passo. Isso aqui é verdade. Como é uma coisa nova, alguns clientes podem estranhar também, né? Que ele já sempre comprou ali com o G de genérico. Eles podem ser que eles estranhem. Mas aí é só comunicar essa mudança e ela vai explicar aqui. Eu também não sabia, né? Me mandaram lá no Instagram e eu fiquei sabendo por isso. Até porque é uma coisa que é bem recente também. Algumas pessoas até entram em contato com a própria indústria pra entender se realmente, né, o rótulo do medicamento tá vindo sem essa identificação e por que que está vindo sem a identificação. Feito isso, a Covisa liberou esse medicamento pra dispensação e sinalizou, né, a gente e as outras farmácias que o paracetamol agora estava fazendo parte de uma lista de medicamentos de notificação simplificada. Me surgiu um outro ponto de interrogação. Caramba, que lista é essa? Que eu nunca nem tinha parado pra pensar o que que é. Vamos lá. Os medicamentos de notificação simplificada são regulamentados pela RDC 199 de 2006. De lá pra cá, essa RDC, ela foi aí modificada por diversas vezes e a gente recebeu uma atualização dessa lista desses medicamentos de notificação simplificada agora em agosto. E foram adicionados mais 37 medicamentos nessa lista de notificação simplificada. O que são esses medicamentos? São produtos farmacêuticos que se usado da maneira correta tem baixo risco de causar algum dano, né, pro paciente ali, pro usuário. Então, são medicamentos... Tá, então, todos os medicamentos que estão nessa lista simplificada, eles vão vir sem a tarja de genérico, né. Eu não tenho acesso a essa lista. Inclusive, quem tiver acesso a essa lista, me manda lá no meu Instagram, né, que pra mim... É bom até publicar pra vocês aqui. Que eu acho que vai ser bem bacana também eu mostrar pra vocês quais são esses medicamentos, né. ...com baixo risco de causar algum dano à saúde. Quando eu trouxe a situação do paracetamol pra vocês, vocês já me trouxeram logo de cara que a Simeticona não tinha o G do genérico. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A Simeticona não tem o G do genérico porque ela já faz parte dessa lista há um bom tempo. Como a Anvisa adicionou esses novos medicamentos a essa lista, a gente tá se deparando aí e se assustando um pouco com algumas embalagens que estão chegando das indústrias. Por serem classificados como medicamentos de baixo risco... Bom, pessoal, assim, eu como vendedor, eu como balconista, eu não tô me assustando com essa mudança, não. Inclusive, eu não sei o que vocês acham também. Comenta aqui, na verdade, o que vocês acham dessa mudança. Eu acho a mudança positiva, né. Na verdade, eu acho que, assim, ó... A minha opinião, a minha opinião é um pouco polêmica sobre medicamento. Cara, pra mim, medicamento é medicamento. Independe se ele é similar, se ele é genérico, se ele é de referência. Pra mim, é o seguinte, se ele faz efeito, ele é um remédio, ele é um medicamento que tem que estar no mercado. Se ele for comprovado de alguma forma que ele não faz efeito, tem que sair do mercado, cara. Não tem essa de, ah, genérico, é similar, é ruim, não. Pra mim, tirava todas essas nomenclaturas de genérico. Tem uma moça seguinte, eu vou ver a juventude dela aqui, ela tava colocando que era pra... dando uma dica pra vigilância sanitária, colocar a tarja similar à zona no similar. Eu, pra mim, é um retrocesso isso. Agora, essa questão aí desses remédios vêm sem a taxa de genérico, pra nós já é uma grande mudança, já é bom demais. Só pra você, pelo fato de você pegar aquele paracetamol ali, bonito na prateleira, e colocar lá e o cliente não sai reclamando. Por exemplo, eu vou dar pra vocês, é de pirona. Tem gente que quer a de pirona, escrito de pirona, sem o nome genérico, e sem o nome de marca também. Por exemplo, ah, tem a maxalgena aqui, ó. Não, mas eu quero a de pirona, de pirona, eu não quero maxalgena, o cliente fala, né? Aí você pega de pirona genérico. Não, mas eu não quero genérico, não. Aí fica difícil, né? As indústrias não precisam de uma avaliação prévia da Anvisa pra que esse medicamento seja comercializado. Mas as indústrias precisam notificar a Anvisa de que elas vão comercializar esse medicamento. As indústrias farmacêuticas fazem essa notificação simplificada pra Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse processo de notificação simplificada meio que agiliza o processo de liberação desse medicamento pra ser comercializado e facilita o acesso da população ao medicamento. Além desses medicamentos que estão nessa lista de notificação simplificada, a gente tem também uma outra categoria de medicamentos que seguem esse mesmo processo, que são os fitoterápicos. Os fitoterápicos também têm essa facilidade aí de ser liberado pela Anvisa. Não precisa fazer todo aquele processo chato que eu acho que os outros medicamentos precisam fazer. Então, meu pessoal, olha só. Eu abri aqui no meu computador a instrução normativa número 106, tá? Ela é de 11 de novembro de 2021 e é a que está vigente agora. Nela a gente tem a lista dos medicamentos de notificação simplificada e eu vou falar alguns pra vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ácido fólico, pomada, pomada de não sei o que lá, água. Eu sei que o cetoconazol não estava e agora está também. Cetoconazol. Isso mesmo, ó. Cetoconazol, concentração de 20mg por grama, creme. E aí ele explica até a indicação e o modo de usar nessa lista aqui. A gente vai pesquisar por cimeticona. Hidroxido de alumínio, hidroxido de magnésio de cimeticona. Suspensão de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Cimeticona, concentração de 75mg por ml. Emulsão oral, blá, 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 blá. Agora a gente vai pesquisar o paracetamol chata. Paracetamol dá uma concentração de 500 e 750mg. O paracetamol agora faz parte dessa lista de medicamentos de notificação simplificada. A partir de agora, os próximos lotes, a indústria vai fazer o quê? Vai tirar o Gzinho do genérico. E aí, meus amigos, vocês que lutem para convencer a população de que aquele medicamento, mesmo sem o Gzinho do genérico, é o genérico. É isso, tá? É complicado, né? Eu, galera, assim, eu não acho complicado, não. Como ela colocou ele no final, inclusive, ele explicou bem. Parabéns pelo vídeo dela aí. Segue ela lá no Instagram dela lá. Eu acho muito, eu acho positivo, uma mudança positiva, uma mudança bacana. Inclusive, eu acho que tem que abranger mais. Não fazer uma lista. Assim, na minha opinião, não deve fazer uma lista. Na minha opinião, é tirar todo esse genérico e colocar ali como um remédio, um medicamento normal mesmo, entendeu? Porque causa muita confusão. Ainda mais quando a pessoa coloca um original e o outro genérico. Para entender que o genérico é tipo um falsificado, uma réplica, uma cópia, um paralelo do Paraguai, como se a gente fala, né? Então, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Me mandem mais vídeos como esse lá no meu Instagram, para a gente conversar mais a respeito desses assuntos. É sempre muito positivo a gente trazer esse tipo de coisa aqui. Me segue lá no Instagram, roubaguia do balconista. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.